dessa organização criminosa que está colaborando, alguns inclusive em outros estados. Eu tô chegando aqui pra fazer de fato essa correção sobre a informação que eu trouxe ontem. Eu acabei me equivocando, né? Eu disse aqui no TCM Notícia de que o Ministério da Justiça estaria recebendo informações do Comando Vermelho. Essa informação está errada, por isso eu tô chegando aqui até pra pedir desculpa a você que tá em casa acompanhando a gente, né? Que acredita no nosso jornalismo. Tô chegando aqui pra me desculpar e dizer que essa informação está errada. Um dos bônus, um dos dividendos dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando. Alguns, inclusive, em outros estados. Dessa organização criminosa que está colaborando. Alguns, inclusive, em outros estados. Como a doutora Clarice, inclusive, me informou. Quer dizer, isto é fruto da colaboração não só de agentes da Polícia Federal de outros estados, mas também das forças de segurança. Então, é uma integração inédita, desejável, num estado federal como o nosso.